E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Só preciso dizer, sou Dudu, é merecer me derrubar no disto Mano sabe o que eu vou te falar, enquanto você pede referência A de uma referência não é você, por isso você nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala sou Dudu, eu falo sujeirá, só passa isso mesmo, tudo tu tá entorrendo Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 man, mano, mano, man O que terminou foi o MC Dudu, quem acha que deu o MC Dudu, ele merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu Jay Alok, o primeiro round e faz barulho. O Jailo tá do jurado, 1, 2, 3, Jay Alok 1 a 0 e tudo que vai... Volta! Menos a mina que cê deu vale, vacilão, bota a mão pra cima aí caralho! Quero ver eu matar ele! 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 Ok, ok, me chamaram então eu tive que matar, eu sei, eu sei. Dalo que você se estressar, mas não, não é. Tô pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem de calada, jogo no meio do nada separado até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina mano, porque o sininho aqui é bem direto. Aqui é seu papo reto, pau pau pau. Olha esse tiro, mano, eu não me retiro, que os meninos tem cabelo cateado desde cedo. O pico é crespo, mas o Jailo aqui é liso. Vou, vou, vou. Vamos, 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 nosDPos! Vou frenching a pra gente muita cara. Mano, tipo no deserto. Mano, percebeu que, pau pau pau, na sua cara? Você é muito fraco, yeay. E a bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano, isso é muito triste Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara, mesmo a CJR, deixa ela molhada Vamos lá, você sabe Mano, agora você percebeu que não é hispana É que isso, moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe? Diz, mano, reala o que agora é te batendo O brisdali vai ser muito fraco Você que não tá desenvolvendo Bitch não, veio do Saara, você não imprita Mano, mano, isso é muito triste Sabe que o diabo que tá foda Porque toda vez que pega ela, deixa ela ser Falece até que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá em R&D, isso é isso, não é verdade Mano, não é verdade Mano, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou exceito Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô dentro da minha cama na minha cama Ela é bebida de madeira Mano, eu tô te batendo na base Nesse beat tá toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo e eu no cara que tem dread Mano, na verdade, você é o instrumento dela Pela porta-foto na net, ela se amarra no Jigarderi Eu soube agora para essa viagem Se você vai na conta que você trouxe para o Espírito Santo Ela não pega quando não tem grana nem pra tua passagem Ah, mas não sabe quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu sou o Jigarderi, cara do dinheiro Jailuk, ele dá prazer Eu soube como eu tô construindo Você não encaixa nessa base Jailuk tá te dividindo Eu sou o Jailuk, eu tenho três beats É mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho No seu quarto, sem dinheiro No seu bote, foi o que você foi usado Mano, mas você arrumou briga Sempre, calma Mano, e você arrumou briga Jailuk te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção Você tenta só que você não te segue Porque você não manja de promissão Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Aê, 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 aê mano Olha o sofoco que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que Jay a lança Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado Mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando Cê lança perfume Mas que absurdo Esses emissíveis com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança Nós lança no bar Enquanto os cria rabisca o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado Jay a rabiscando, mas rio Mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando esse, mano Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro Eu sei guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima Acho que a sissota Sassão tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca Vai sair no saco Mano, mano, mano Ei, uu Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay a... Percebeu que cê é quadrina Pra falar que Jay a nutra swag Você deve tá no pai das maravilhas Ô, mas é maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano Ô, não acaba no seu parto Eu volto no tempo Atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco Peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Tu sabe... Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora Cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre O seu cogumelo Era de vida Não Jura que vai levar a sério Sua vida Essa é a verdade Igual o beat do CDV Do VDG Pertendo é novidade Quer falar do que irmão Você vai perder pra mim Você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder Mas agora na câmera pra sua mãe Você vai mandar um recado Pode até mandar A Gava te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat No primeiro round Você não vai ser um afraude E vai me superar Adulto Eu não tô brincando com você Agora eu te falo Que te espancou na rinha Você vai perder É de dois a zero Não vai ter terceiro Essa folhinha é minha Aê, você vai perder Para o CH O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento Na mente pesado Conhecimento sempre amacenado Por isso que eu te falo Irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho Essa ideia é do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou Mildo responde Vai sair da câmera É É, eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha De seus cintos Jogou na roda Jogou na sua roda Não quer covardia Não quer nem ser covardia Não quer nem ser covardia Não vou nem tirar gritos com isso Vocês estão vendo a batalha Pra câmera? É Calma aí, vamos tentar de novo Rapaziada assim É Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe Doar até um tchauzinho De novo o CH Vai lá em casa chorar E ficar sozinho Como é que eu perdi de novo Me dá uma dica, mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano Eu vou te ensinar Rock era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Bem de seus dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei A rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tempo Dutra a batalha Dutra a batalha Olha o Dudu na batalha E eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo E o mesmo time Grita lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook Mano Virou chacota Hein Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ter esforçado E aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Oh Tinha medo Do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fudendo Com seu confluxo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos Nem barril de rap Moleque Pois seu barril é pequeno De chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é de dinamite Olha gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas não é capaz Pois Enquanto você tenta botar gasolina Pra dar uma subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei Ooooo Sabe que agora mano Você reparou Que o CH Tô dando um gás Mudou pra bateria O gasolina Isso é a bateria Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou